A posse, o momento da posse ali do presidente eleito, porque ele tem sido recomendado por integrantes do governo da transição, justamente a adotar uma espécie de quarentena depois que ele tomar posse. Uma espécie de quarentena especificamente no local onde ele vai morar, no Palácio da Alvorada. Explica isso melhor pra gente, Uribe. O que é comum, Muriel, é que o presidente, quando ele toma posse, ele vai morar no Palácio Residencial da Presidência da República, que é o Palácio da Alvorada, onde Dilma Rousseff morou, Luiz Inácio Lula da Silva e agora mora Jair Bolsonaro. Mas alguns aliados de primeira hora de Lula o aconselharam a fazer uma espécie de quarentena, ou seja, pelo menos um ou dois meses morar ou na Granja do Torto, que é a Casa de Campo da Presidência da República, ou em um hotel aqui na capital federal, pra que seja feito um processo de vistoria da sede administrativa. Há um grande receio da possibilidade de instalação de grampos ou escutas. Além disso, há uma questão também do mobiliário. O mobiliário, muitas vezes, depois de quatro anos, ele fica um pouco velho, é necessário que sejam feitas reformas. E aí você tem o almoxarifado do patrimônio público da Presidência da República, que tem novos móveis. Então o objetivo é tanto ver a possibilidade de troca desses móveis, como também a possibilidade de dar mais segurança a Luiz Inácio Lula da Silva. Não é muito comum esse tipo de quarentena. A gente viu poucos momentos da República em que você teve uma troca de comando do Palácio do Planalto tão atribulada. Michel Temer, por exemplo, não morou no Palácio do Alvorada justamente porque ele não saiu muito bem com Dilma Rousseff depois do processo de impeachment. Ele morou no Palácio do Jaburu. Agora Lula, pra voltar ao Palácio do Alvorada, deve ter esse período de quarentena. Nós tivemos algo meio inusitado neste ano. É comum que na transição de governo, aquele que seja o presidente eleito, ele acabe morando na Granja do Torto. Mas nesse ano Lula não requeriu esse tipo de local para morar. Ele não requereu justamente porque hoje você tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, morando na Granja do Torto e Lula preferiu morar num hotel aqui da capital paulista. Justamente o bastidor que é, pelo mesmo motivo, a possibilidade de grampos ou até mesmo de escutas que poderiam prejudicar o presidente eleito. Operação Lava Jato, né, Uribe? Eles argumentam que várias escutas foram colocadas durante o período da Operação Lava Jato na casa de Lula. Então faz sentido esse medo, de repente, de escutas nesse momento agora. E você sabia, Muriel, inclusive, que Jair Bolsonaro tinha uma grande preocupação com isso. Ele não fazia reuniões privadas nos jardins do Palácio do Alvorada. Ele fazia numa espécie de closet no segundo andar, próximo ao quarto dele. Também preocupado com a possibilidade de escutas.